Olá, sou Maria Oneida Almeida Lima, graduanda pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Centro de Ciências São Bernardo. Atuei como voluntária PIBIC com plano de trabalho, letramento literário e digital, o gênero fanfic no contexto escolar, orientada pela professora doutora Eliane Pereira dos Santos. Introdução. Na contemporaneidade, avanças e inovações tecnológicas provocaram mudanças na maneira de nos comunicarmos e interagirmos com outros, bem como na forma de ler e escrever textos, tornando-se mais muito semiótico multimodais. Hoje, Moura, 2019, afirma que a cultura das mídias alterou as práticas de linguagem convencionais do impresso para o digital. Os textos da esfera literária mudaram também, pois a nova soma de comunicação e interação por mil de novos gêneros emergentes que circulam em plataformas digitais, dentre eles as fanfinks e histórias criadas por fãs a partir de obras já existentes, mantendo constantemente relações dialógicas entre texto, leitor e escritor de narrativas ficcionais. Além disso, este gênero contribui nas práticas de letramento literário e digital, incentivando o curso pela leitura e a escrita no espaço digital. Objetivo. Compreender o uso social do gênero fanfic e como se constitui dialogicamente em espaços digitais, bem como propor metodologias de ensino para alunos na educação básica visando o letramento literário e digital de uma escrita colaborativa e interativa em ambientes virtuais. Questão, problema. Quais as características temáticas, estilísticas e composicionais do gênero fanfic? Como ensinar o gênero fanfic enquanto possibilidade para a leitura e produção do texto literário de forma compartilhada, dialógica e literativa? Metodologia. Foram realizados estudos sobre a teoria dialógica com ênfase em conceitos tais como gêneros discursivos, compreensão responsiva, dialogismo, características temáticas, estilísticas e composicionais do gênero fanfic, estudos teóricos e metodológicos sobre gêneros digitais, letramento literário e sequência didática para serem trabalhadas na educação básica sobre o gênero fanfic. Realizamos a elaboração de uma sequência didática sobre o gênero fanfic dando ênfase aos aspectos dialógicos entre texto, leitor e escritor do gênero em questão, como também o contato de alunos da educação básica com o gênero em si em seus respectivos ambientes de circulação. Analisamos textos pertencentes ao gênero fanfic a partir da teoria dialógica retirados do site de leitura e escrita de narrativas ficcionais do etipédia. Resultados. O gênero fanfic tem caráter interativo e colaborativo na construção de suas obras, as quais são fãs. Com o advento da internet, possibilitou que essa prática se expandisse dentro de comunidades virtuais chamadas de fandom, em que o fim cluado tem oportunidade de discutir sobre as obras, com o intuito de aprimorar suas habilidades e manter uma relação mais próxima entre autor, escritor e leitor. Também para publicar em sites específicos de fanfic, como mostra a imagem ao lado. O letramento literário em ambiente digital pode ser o caminho para aperfeiçoar a escrita, como também o sentido pelo gosto da leitura. Além disso, está ligado aos diversos letramentos, inclusive o digital, uma vez que os textos literários se encontram também nesses ambientes. Nesse viés, Cossum 2009 ressalta que o letramento literário trabalhará sempre com a atual, seja ele contemporâneo ou não. O que temos observado nos dias atuais é o interesse entre adolescentes e jovem a ler e escrever textos, e uma das práticas recorrentes é a escrita de fanfic, é sendo estas influenciadas e vinculadas aos produtos culturais do meio de comunicação em massa. Considerações finais. Estas foram as referências utilizadas na pesquisa. Obrigada.